Hoje, próximo das oito horas, uma queda de moto foi registrada na rodovia estadual 280. Foi próxima a uma distribuidora de alimentos. O motociclista acabou perdendo o controle da moto, uma CB300, bateu contra um barranco e parando aproximadamente dez metros de onde colidiu inicialmente. O acidente que aconteceu aqui em Pato Branco deixou alguns ferimentos do motociclista. Ele foi atendido ainda no local e encaminhado pelo SAMU, a unidade de pronto atendimento em Pato Branco.